Música Quando a última aproveita o ojo do car Anunciou na volta do filho de Deus A lei da gravidade não pedirá Aquele que é salvo de subir para o céu Em algum lugar nas asas do universo Nós encontraremos o corpo de glória Em uma só voz a igreja te dá Para cada foi a morte pela glória E a igreja para a grande alma Onde está a nossa glória 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 A terra vai entrar na fase da manipulação As reações de cadernos eram uma meia Eu sou um homem de presa da população O macem da Terra superadestino E a terra do morro nasceram os rumores As placas de vitória nos movimentam Saldando o mar em todos os restos dos sonhos As bombas do pé, as brilhantes do contorno E as brilhantes da calada de ozônio Somos de planeta hoje no sol Vulnerável quando existe no sol E a terra que hoje canta vai estar mais triste Vai ser vencedor no Apocalipse No Apocalipse, que está na terra Vai invadir a terra, é a terra feliz Mas o Apocalipse tem a terra verde Desde o mundo tem como a verde E a terra que já encontrou A hora de dar a humanidade, o sonho é divertido Aqui no Paraná, o Paraná, o Paraná do Morro E que nem de uma hora que adora A minha partida, com a voz ali Com a voz ali A doce de trânsa, com a voz de sangue E que será de Deus Pois não, como é de Deus A na minha vida Porque eu não vou adorar E o sombra da Baraná e o Pai A igreja de Deus, que não vai levar a ser A glória de Deus, que não vai levar a ser A glória de Deus, que não vai levar a ser Amém. 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 Amém.